7 maneiras de dormir e o que significa. Número 7. Estrela do mar. Em relação às posições de dormir, a forma de estrela do mar é frequentemente observada na televisão ou nos filmes. Na vida real, poucas pessoas geralmente adotam essa posição. No entanto, aqueles que dormindo nas costas, com as pernas separadas e os braços perto da cabeça, como se fossem aqueles de uma estrela do mar. Parece que eles estão pensando profundamente em algo. Número 6. Com uma perna levantada. Se você dormir em uma posição semelhante a uma garça com uma perna levantada, então é provável que você tenha uma personalidade imprevisível, que muitas vezes é atraída por todo tipo de aventuras. No entanto, seu humor pode mudar tão rapidamente, pode ser confuso para todos os que estão à sua volta. Número 5. Posição fetal. Quase 41% das pessoas dormem nesta posição, sendo uma das comuns em relação ao sono. Esta forma é conhecida desta maneira porque, basicamente, você simula um feto no útero da mãe, deitado de lado com as pernas coladas ao tórax. Se você sempre dormiu nessa posição, isso significa que as pessoas veem você como alguém do lado de fora, mesmo sabendo que você também tem um lado oculto e sensível, o que requer proteção. Número 4. Boca acima. Se você precisa dormir nas costas em uma posição direta, isso indica que você provavelmente é uma pessoa bastante tranquila e reservada, alguém que não precisa se abster de se expressar. Desta forma, você irradia uma grande confiança e autoconsciência, tendo opiniões muito boas sobre sua pessoa e confiando plenamente nas suas interações diárias. Por outro lado, você também pode se tornar um pouco perfeccionista. Número 3. Como um tronco. Todos aqueles que dormem de um lado, com braços e pernas esticadas no eixo do corpo, tendem a ser pessoas mais silenciosas do que a média, dependendo também daqueles ao seu redor. Eles pensam que o mundo não é um lugar tão ruim como se quer fazer acreditar, e eles não têm medo de enfrentar todos os obstáculos que podem surgir em suas vidas. Número 2. Boca abaixo. Se você sentir a necessidade de dormir deitada de bruxos, com os braços e as pernas salientes, então você tem a força para ser um grande líder. Você é impulsivo e você tende a tomar a iniciativa para garantir a ordem, tanto na sua vida profissional e pessoal. As chances são de que você prefere planejar tudo com antecedência, e não seja um grande fã de surpresas. Número 1. Você tem que abraçar algo. Quando você precisa dormir com algo em seus braços, seja um travesseiro, um ursinho de pelúcia ou o edredador, isso significa que você é uma pessoa muito confiável e aberta com os outros. Da mesma forma, seus amigos sabem que você é alguém com quem pode confiar confiantemente, já que você sempre virará suas costas para eles, mesmo que você possa parecer um pouco pegajoso de vez em quando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma